A gente canta essa música E a gente faz assim pra Rádio Israel Vem comigo, quem sabe que ela tá Eu te amei Me troquei Do jeito que ninguém já se pegou A pobre vai quando você não vai encontrar A pobre diabo ninguém vai te amar Ficava-se usurrando junto a meu rio Medidas nos soldados como sempre Enquanto a verdade tava com a sua barata Bebida Fazendo o que colocou as mãos com a calma Queria ver que você não me ama E ao pesar de que a sua barata Medidas 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 Obrigado.